Aqui é Asakusa, um distrito do século XVII, em Tóquio, um dos principais pontos turísticos da capital. Para conhecê-los, o ideal é do assento de um jindik-shah. Bem-vindo, basta subir aqui. Cuidado com o degrau. O condutor levanta os cabos e começa o passeio. Até mais! Como nos sentamos em local alto, temos uma ótima visão de tudo. O ritmo é perfeito, mais rápido do que andar e mais lento do que um carro. O condutor é também um guia e explica as atrações ao longo do trajeto. Este é o Tóquio Skytree. Tem 634 metros de altura. As vezes ele para e explica algumas coisas. As vezes faz um comentário rápido enquanto corre. Esta área era coberta por água rasa do mar. A maioria das pessoas escolhe um passeio de 30 minutos a 1 hora. Você pode escolher sua própria rota e ver os lugares de seu interesse. Em um jindik-shah, você pode explorar ruas estreitas nas quais carros não entram. A sakusa é famoso por seus muitos santuários e templos. Uma oração rápida e um santuário é uma ótima maneira de concluir o passeio. Obrigado pela preferência! O jindik-shah foi inventado na segunda metade do século XIX. No seu auge, o Japão tinha mais de 210 mil condutores. Tornados inúteis em meio aos modernos meios de locomoção, hoje, a maioria deles transporta turistas. Esta é uma oficina especializada em fabricação de jindik-shahs. Matsuoka Fumitake é fascinado pelos veículos e está preocupado que suas técnicas de construção desapareçam. O jindik-shah é um veículo bonito, perfeito em design e função. Cada unidade é montada cuidadosamente à mão. Há cerca de 100 peças. Tudo deve ser alinhado com precisão. Deslocando o milímetro, fica difícil puxá-lo e incômodo para viajar. Matsuoka também é inovador, produzindo jindik-shahs iluminados com lâmpadas LED e versões para casamentos. Pessoas de vários tipos trabalham como condutores e é divertido ouvi-los durante o passeio. Há muitos que falam inglês. E há também mulheres. Neste trabalho, conheci várias pessoas com quem nunca teria chance de encontrar. Os jindik-shahs expandiram minha visão. Passeio com conforto e brisa fresca, conduzido por um excelente guia. Nada melhor para apreciar a cidade.